A vida é boa pra carai, nem sei porque eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe sente minha falta Tudo bem, essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar, quem ensinou a sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 não Fica calado, eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Alguém diz pra onde vamos, tenho pressa de existir Quem ensinou a sonhar Quem ensinou a sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Pra onde eu vou